As obras de mobilidade urbana que devem ser realizadas nas cidades que vão receber os jogos da Copa do Mundo de futebol estão atrasadas. É o que afirma um balanço apresentado pelo governo sobre os preparativos para o evento. Das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, apenas 5 já tiveram suas obras de mobilidade urbana iniciadas. O atraso na execução já começa a preocupar especialistas e setores da sociedade em relação ao prazo de entrega e principalmente a qualidade desses projetos. A Copa do Mundo levanta algumas contradições a serem resolvidas. É preciso fazer um sistema de transporte para atender uma demanda temporária, mas nós temos uma demanda urgente por melhores transportes públicos e por maior abrangência desse transporte. Então, nesse momento, é preciso pensar o recurso que vai ser alocado para atender visitantes de uma cidade. Ele também fará parte do sistema cotidiano necessário da população? A questão da mobilidade é uma questão que tem que estar dentro da adequação de um planejamento da mobilidade urbana de uma maneira mais permanente. A questão dos aeroportos é um problema grave que nós já temos neste momento que tem que ser enfrentado. Então, tudo aquilo que foi executado tem que haver um debate também que esses são os investimentos de fato adequados, não só à realização da Copa, mas trazer um legado que garanta também que essa infraestrutura tenha utilidade e tenha também o resultado desejado por todos nós. Eu, sinceramente, eu temo que algumas dessas obras não sejam realizadas a contento, só sejam feitas em algum trecho para atender a aeroporto estádio, por exemplo, enquanto essa não é a necessidade real da cidade, essa é uma necessidade temporária, não permanente. Eu temo que a gente faça só uma sala de visita, né? E a gente sabe que a casa precisa funcionar como um todo. A sala de visita não engana o visitante. O Confea participa juntamente com o Instituto Etos do Projeto Jogos Limpos, que acompanha o emprego dos recursos das obras da Copa do Mundo. Para mais informações, acesse o site www.etos.org.br ou no site do Confea, www.confea.org.br